Por que se chamava moço, também se chama estrada Viagem de ventania Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo Aço, 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 aço Por que se chamavam homens? Também se chamavam sonhos E sonhos não envelhecem Em meio a tantos gases lacrimogênios Ficam calmos, 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 calmos Vila se vai Mais um dia E basta contar com o passo E basta contar consigo Que a chama não tem pavio De tudo se faz canção E o coração na curva de um rio Rio, 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 rio Vila se vai Mais um dia Que a chama não tem pavio 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 E o rio de asfalto e gente Entorna pelas ladeiras, entorna em um meio fio Espira mais de um milhão, quero ver então A gente, 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 gente Gente, 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 gente A gente, 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 gente A gente, gente, gente